Eu não sei se muitos de vocês sabem, mas provavelmente se você é fã de verdade de carros, sabe exatamente que os criadores, os designers desses personagens, usaram modelos de carros da vida real pra poder criar aqueles personagens que nós vimos nos três filmes e na minissérie Carros na Estrada. E olhando alguns personagens, a gente vê uma semelhança gigantesca com os carros originais que existem no mundo real aqui que você vive e encontra um no meio da rua. É óbvio que nessa lista que eu criei aqui pra vocês, que eu montei exatamente os personagens e os carros que eles representam, óbvio que tem algumas mudanças porque não vai ser tudo original e tudo idêntico. Até porque também nós temos que lembrar que Carros é um filme que mostra carros tendo vida, então eles têm uma boca e têm olho, então fica um pouco diferente querendo ou não. Mas existem carros também especificamente, por exemplo, como o protagonista McQueen, que eu vou falar pra vocês nessa lista hoje, neste vídeo, que mostra uma diferença gigantesca pelo simples fato de McQueen ser um personagem que tem que ser reconhecido logo de cara. E pra vocês perceberem que eles têm um pouquinho de atenção a mais em alguns personagens e não em outros, a gente pode pegar, por exemplo, os capangas do Professor Zee, que muitos ali são exatamente o mesmo modelo de carro. Ou seja, eles não são tão importantes assim e não precisam de uma especificação, uma caracterização muito mais elaborada, se é que você me entende. Mas, por outro lado, nós temos, por exemplo, o personagem Doc Hudson, que ele não tá nessa lista, eu já fiz um vídeo há muito tempo atrás falando. Eu vou fazer um vídeo mais à frente pros novos inscritos aqui no canal, pra conhecerem um pouquinho mais sobre outros carros que foram inspirados em carros da vida real. E o Doc Hudson vai estar nessa lista. Mas, nesse caso aqui agora, vale lembrar pra vocês que o Doc Hudson é um modelo muito único no filme de carros. Você não vê outro modelo de carro idêntico ao Doc Hudson ao longo dos três filmes de carros, e muito menos em carros na estrada. Isso acontece pelo simples fato do Doc Hudson ser um carro totalmente importante na história do McQueen, e na história de carros. Com isso, é óbvio que eles não vão colocar outros personagens que tenham o mesmo modelo de carro, igual ao Doc Hudson, que é um Hudson Hornet. Eles não vão, de fato, colocar esse personagem com vários outros personagens que são Hudson Hornet. Eles vão colocar um único personagem que tem uma importância muito grande na trama. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo aqui hoje. Então, bora deixar de enrolação. Eu me chamo Junior Costa, te convido a se inscrever. Já deixa aquele seu like pra ajudar a gente, beleza? E dito isso, bora conhecer os carros originais que ajudaram na criação de outros personagens de carros. Bom, a primeira personagem dessa lista não tem como ser a Maria Busão. É claro que se você analisar de fato e olhar bem essa personagem, você vai lembrar de onde ela vem. Bom, não é surpresa pra ninguém que a gente vê muito nos filmes e séries americanas, né? Onde aparece aquele ônibus escolar. E ela é literalmente um ônibus escolar. Não tem um modelo específico assim pra falar. Você fala ônibus escolar dos Estados Unidos, você vai encontrar esse mesmo personagem que representa a Maria Busão no filme Carros 3. E como eu disse pra vocês, é óbvio que terão algumas mudanças. Então você consegue perceber algumas coisas diferentes, mas o modelo em si, assim, o formato em si, não tem como você não saber que carro é, porque tá até na cor do personagem, né? Que é amarelo. Passando agora pra Natália Certeza, que de certeza provavelmente não tem nada. Brincadeira. A Natália Certeza, ela é uma comentarista das corridas. E você aí viu ela em Carros 3. Ela também foi a única vez que apareceu, né? Em Carros 3. Ela não apareceu nem no 1 e nem no 2. Apenas em Carros 3. E o modelo que representa ela, claro que, como eu disse, vai ter algumas diferenças. E o modelo que mais se aproxima do modelo e do visual dela é um Tesla S. O modelo é quase que o mesmo. É muito parecido. Como eu disse, tem algumas mudanças. Por exemplo, a logo do Tesla, que óbvio que eles não vão colocar no personagem. Mas tem outro personagem também, por exemplo, é o Filmer, que é uma Kombi. E essa Kombi e o Filmer tem sim a logo da Volkswagen. Então provavelmente eles decidiram colocar em alguns e outros não, né? Provavelmente podem até ter criado uma marca só pra ter ali como destaque. Mas no caso da Nathalia Certeza, o modelo dela é um Tesla S. Só que ela não tem a loginho do Tesla. Agora é óbvio que eu vou falar dos primeiros empresários do McQueen ali que deram mais oportunidade pro McQueen, que foram os irmãos Rust e Dust, que no caso é o Ferrugem ou Poeira. Os modelos que foram usados pra poder criar esses personagens são de fato idênticos aos personagens originais e vocês vão ver agora. O irmão Ferrugem é um Dodger-Dotter-Dodger. O irmão Ferru... O irmão Ferrugem é um Dodger-Dodger. O primeiro irmão que é o Ferrugem, ele é um Dodger-Dotter de 1963. Você consegue perceber aí na imagem que os detalhes eles foram muito bem preparados ali. E eu vou explicar o porquê. Eu tinha falado dos personagens principais e tal, né? Mas o Rust e o Dust, eles são personagens que tem uma importância e uma relevância na vida do McQueen. Então por isso que nesse momento os detalhes eles tinham que ficar muito mais fiéis aos personagens. Até porque vale lembrar que eles aparecem muito nos filmes de carros. Então eles vão aparecer bastante. Então é bom ter muito detalhe para identificar esses personagens. Então para você não esquecer, o Ferrugem é um Dodger-Dotter de 1963. Fechou? Já o irmão Poeira, o modelo de carro que representa ele aqui no mundo real, é um Dodger A100 de 1965. O modelo olhando, é claro que você vai lembrar um pouquinho uma Kombi. Mas entre esse personagem e esse modelo que vocês estão vendo na tela, eles são literalmente idênticos. Não tem quase nenhuma diferença. Quando você decide fazer um filme como o Carros, onde você precisa colocar mínimos detalhes nos personagens, ainda mais nos personagens que aparecem bastante, você tem um trabalho grandioso, mas também no final fica até bonito e interessante. O Sterling que apareceu lá em Carros 3 é um modelo de carro, eu vou dizer assim, um pouco antigo. Para a minha idade ele é muito antigo, mas no filme ele aparece muito bem ali, com uma qualidade muito boa, até porque ele é milionário, sei lá se ele é bilionário no filme de carros. Mas ele tem muita grana, então ele tem muita grana para se conservar. E eu estou dizendo isso porque ele é um modelo BMW CS de 2000. Claro que se você for falar assim, ah, 2000 não é tão antigo. É, não é tão antigo. Mas é um carro que se você não cuidar, você acaba prejudicando muito a lataria dele, enferrujando e tudo mais, né? E aí como o Carros 3 foi lançado em 2017, eles não usaram essa mesma ideia da ferrugem nesse personagem. Até porque ele é um personagem muito rico, né? Então ele tem como se cuidar. E aí se você olhar essa imagem com muita delicadeza, vai perceber alguns detalhes faltando do carro original no Sterling, né? É porque ele também não tem muita relevância, assim, aparece muito nos filmes de carros. Ele tem uma relevância em Carros 3, mas não aparece muito nos outros filmes. Então não precisa fazer tanto detalhe, assim, sabe? Agora passando para o carro que vocês viram na Thumb, que provavelmente chamou a sua atenção, é o personagem Mate. Um dos personagens mais queridos de carros. Não tem uma pessoa que eu conheço que assistiu carros que vai falar que o Mate é chato ou é ruim. É um personagem incrível, assim como o Sid de Aérea do Gelo. Então são personagens marcantes da nossa infância. Então se você aí não gosta do Mate, tome cuidado antes de falar desse personagem, beleza? Porque é o meu personagem favorito de carros. E o modelo de carro da vida real, que foi responsável por criar esse personagem Mate, que a gente conhece, é um nome muito complicado. Então eu vou ler aqui para vocês, até porque não dá para decorar e falar assim. É um Harvest L... O modelo de carro é um Harvest L170 Series Bull. O modelo de carro que representa o Mate é um Harvester... O modelo de carro que foi responsável por ajudar na criação do Mate é um Harvest L170 Series Bull Truck. É um nomezinho complicado de falar, mas é esse mesmo modelo que vocês viram aí. Se você for parar para pensar e analisar, é exatamente a mesma coisa. Nós temos aquela cena de carro zoom, onde mostra o Mate todo azulzinho, pintadinho, bonitinho. Mas ao longo do tempo ele foi se desgastando, ele mesmo não tinha condições de cuidar de si mesmo. Tem um vídeo aqui no canal onde eu falo que o Mate é o couveiro do mundo de carro. Se você não viu, vai estar aparecendo aqui no card para você dar uma olhada, porque está muito bom esse vídeo. Mas de qualquer forma, esse modelo que vocês estão vendo aí na tela, junto com o Mate, são o mesmo carro. Até a coloração é a mesma, e o formato do carro é totalmente igual. É literalmente o Mate da vida real, só que não tem vida. Essa é a única diferença que o Mate da vida real, que é o Harvest L170 Series Boom Truck, ó, falei sem ler, que maravilha, é um carro igualzinho ao Mate. Bom, esses foram os modelos de carros que representam alguns personagens de carros na vida real, que são os modelos originais que nós vemos aí nas ruas, ou já vimos em algum lugar, ou vamos ver em algum momento, não sei. Mas esses modelos foram inspirações para os personagens que nós vimos nos filmes. Não se preocupe que eu ainda vou fazer uma parte 2 falando, sim, do Relâmpago McQueen, do Doc Hudson, do River Scott, de alguns carros que correram com o Doc Hudson na corrida do 360, em 1951, 1952, 1953. Tem um vídeo aqui no canal onde eu falo sobre esses corredores que correram com o Doc também, se você quiser assistir, tem aqui no canal. Mas eu vou fazer, sim, uma parte 2 falando de outros personagens que também foram inspirados em carros da vida real e mostrar os modelos exatos para vocês, beleza? Então é isso, se você gostou do vídeo, ajuda aí a gente deixando o like, se inscrevendo no canal, compartilha esse vídeo. Se você tem um amigo que gosta de carros e que quer saber qual é o modelo que o Matt representa, manda esse vídeo para ele que ele vai gostar. Ou pelo menos de qual modelo foi criada a Maria Busão, né? Qual carro representa a Maria Busão? Que no caso todo mundo sabe, mas é só mandar para ele que ele vai descobrir. Então compartilha esse vídeo para ajudar, beleza? Deixa aqui nos comentários o que é que você acha, qual carro você acha que ficou mais parecido com o carro dos personagens, né? O carro original com o personagem ou ficou mais parecido? Deixa aqui nos comentários, beleza? Deixa o seu like aí e não esqueça de se inscrever no canal. Tchau!